Como diria o compositor Germano Matias, baiano só vê televisão quando olha pela janela do trem. Claro que é brincadeira. E tem baiano aqui pelas bandas de sampa ganhando uma grana preta. Dinheiro para comprar quantas televisões quiser. E de quebra até mesmo um trem. Luiz Henrique é o novo ídolo palmeirense, contratado por quase um milhão e meio de dólares. A discussão está aberta. Será que um jogador de futebol vale tanto dinheiro assim? Que fenômeno é este que faz um simples mineiro de Pirapora virar um baiano famoso? Que fenômeno é este que vira uma transação milionária num país de miséria? Que fenômeno é este que faz o conterrâneo sofrido achar que o astro vale milhões de dólares? Que fenômeno é este que coloca preço nos homens e tão alto que um Luiz Henrique vale o mesmo que três coberturas duplex no Jardim América ou no Pacaembu? Eu não estou muito preocupado com esse fato não. Acho que pelo fato de o país estar atravessando uma situação muito difícil, então esse dinheiro realmente é uma quantia muito alta. Mas eu tenho que demonstrar dentro do campo o meu valor. A gente é de família humilde, né? De família bastante humilde. São seis irmãos. Então a gente é acostumado a viver naquela humildade do interior. E o Luiz Henrique não mudou muito, né? É aquele mesmo pessoa, uma pessoa super humilde que, lógico que gosta de, depois que você adquire uma certa postura, você tem que se apresentar melhor, né? O futebol baiano já começa a invadir a praia paulista, desfilando craques e bancando ilusões. Enquanto isso, o povo também sua a camisa nas ruas, para ficar com quatro contos no bolso, para ter a casa própria, para sonhar um dia voltar para a terrinha. Se você tivesse esse dinheiro, o que você faria? Olha, eu comprava fazenda, ia morar numa cidade pequena e saía da cidade grande. Mas aqui em São Paulo ou voltava para a Bahia? Voltava para a Bahia. O senhor é baiano de onde? De Poço Central, o filho de Poço Central. O senhor está há dois meses aqui em São Paulo, é isso? Dois meses. Por que o senhor veio para cá? Porque a mulher faleceu, eu fiquei de carpeado e vim passar o dia aqui na casa da filha. E aí acabou ficando? Fiquei, mas só vou embora. Está gostando daqui não? Não. O que está faltando? Está faltando... Está faltando... Está faltando... E ele deve ser bom, né? Eu ganho muito pouco. A Bahia é uma terra desgraçada, né? O prece. São Paulo dá para quebrar o galho. Quanto você tem no bolso? Quatro contas. E o que você acha de ter quatro mil no bolso, enquanto o outro lá está valendo um milhão e meio de dólares? É porque ele merece, né? Se você tivesse um montão de dólares, assim, um milhão de dólares, o que você faria? Aí eu voltava para a minha terra. Mas não é uma droga lá? É, mas sem dinheiro em qualquer lugar é uma droga. Mas com dinheiro em qualquer lugar é bom. Que fenômeno é este que faz o jogador parecer rei? Que faz a alegria momentânea dos homens? Que desperta paixão e raiva? Que fenômeno é este? Eu sou palmeirense de coração, mas eu acho que é uma estupidez. Quanto vale um baiano? Baiano não vale nada, mas a baiana vale qualquer coisa. Quanto que vale um baiano? Depende do baiano. Cinco paus. Um baiano vale um milhão de dólares. O que ele tem para valer esse dinheiro todo? Jogador de futebol. Aí depende, ele vale muito lá fora, porque aqui no nosso país ele não vale nada. Eu dava menos, um milhão de dólares. É dinheiro mútil. Não só o baiano como o estrangeiro, como o jogador de futebol, eu acho que é um absurdo. Porque um país falido como nós vivemos, eu acho que é uma estupidez, na minha opinião. É dinheiro mútil. É dinheiro mútil. Na Bahia tem, inaugurou, já tem. Televisão de baiano não é janela de trem. Essa mania da turma dizer que os baianos não tinham TV. Menino agora tem, é uma das maiores. Mas os baianos rir por último é pra remelhor. Eu quero cantar meu corpo na televisão. Vou mostrar pra essa gente que tenho razão. Sou baiano de verdade, vou me defender. Quem falar da Bahia vai falar sem eu não ver.